A lei de Deus é o que com o nosso amor, em boa, com o amor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que foi Eu vou mudar de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Seja talvez, que na ilusão, foi lá no coração Com toda a força, pra essa força me fazer bem E eu disse, não quis, que eu não quis, que eu não quis Não tinha uma flor de mim, e foi assim que eu vejo A nossa porta poeira, poeira, montando a beleza Plinha de Maria, e a verdade da vida Descerco, oi, o pé de doutor Maria Descerco, oi, o pé de doutor Maria Obrigado.